Novamente aqui com a Paula, que é moradora aqui da Francisco Falcone, próximo aqui do Hospital Vila Alpina, próximo aqui do ponto de ônibus, que a gente comentou a respeito da mudança do ponto de ônibus, um ponto de ônibus mais moderno, com assento para pessoa terceira, pessoa de idade, tem outra reclamação qualquer. Aqui nós temos uma área vulnerável de risco, onde não é feita a limpeza. É divisa do, esse muro que está aqui atrás. É do Hospital da Vila Alpina. É o muro do hospital e do cemitério. O hospital está ali, o hospital está aqui do lado, e esse aqui, atrás de mim, é de cemitério. É, é bem da divisa. Uma divisa, tem uma árvore caída ali, ficou só o tronco, um gerivá, só o tronco de gerivá. O que acontece? O pessoal joga em tudo, joga sujeira. Antes você falou que... Ele vinha semanalmente feita a limpeza, de um ano mais ou menos para cá, ela é raramente feita a limpeza, como pode ver aqui. Vou mostrar aqui, tem o que? Tem garrafa, tem plástico, tem papel. Às vezes o pessoal acaba jogando... Lixo. Lixo também. Lixo de construção. Então, é aqui na Francisco Falcone, em frente ao número 1452, o muro do cemitério. E você falou o quê? Que é uma área de risco, é isso? É uma área de risco porque nós temos um cemitério que o mesmo bicho que está lá andando na sepultura passa para a minha casa, para a escola, rato, formiga, barata, mosca, que passa do cemitério e vai até a casa da vizinhança todinha aqui. Legal. Tem que dar uma atenção nisso daqui. Uma limpeza, mas como você falou que... Conservação. Antigamente o pessoal passava semanalmente para fazer a limpeza. Hoje já não é mais assalto. Não é mais. Não é mais. Vamos só mostrar ali, olha, quer ver, olha, duas senhoras esperando o ônibus, tem que esperar de pé porque não tem assalto. E à noite o risco de assalto aqui é imenso porque não tem ninguém, não passa policiamento, então fica difícil aqui ficar aqui. Já ocorreu muitos assaltos aqui. E quem fica aqui, só tem uma luz que você falou que fica lá atrás. E é do hospital que colocou. Que ilumina esse ponto de ônibus aqui. Área de risco, portanto, atenção da prefeitura aqui nessa região. A Paula está falando. Eu estou cobrando.